É o seguinte, fazer agora um tour com vocês aqui pelo camping do Siri. Mostrar pra vocês algumas coisas, como é que funciona, como é que é aqui. E vou dizer uma coisa pra vocês, eu não tô... Acostumado com a forma que esse povo aí faz pra acampar, não. Eu me senti meio impactado, eu ia acessar com algumas coisas que a gente viu aqui. A gente tá acostumado a fazer um acampamento mais roots ou minimalista, viajar com o mínimo necessário, né? E a gente, nós nos deparamos com algumas coisas que a gente não tá acostumado, a gente não entendeu. A gente vai mostrar pra vocês, vai fazer um tour, mostrar todo o máximo possível aqui do camping pra vocês. E mostrar pra vocês algumas coisas que a gente achou interessantes. Que não condizem com a nossa forma de fazer campismo, não, entendeu? Eu nem sei classificar, vou mostrar pra vocês. Depois a gente explica. Depois a gente explica. Ó, aqui é a entrada, a entrada do camping ali. Ali são chalés, são apartamentos que são alugados. Tá pousadinho aqui. Aqui. Aqui é uma área do sossego, né? Ou seja, sossego extremo, ninguém... Radical. Radical, é radical. Entendeu aqui. O camping é dividido por áreas, né? Nada, amor. Dividido dividido por áreas, é isso aí mesmo. A gente tá ali, ó. A gente tá lá. Aqui tem sala de TV, ó. Tá, tem uma sala de TV aqui e tal. Aqui tem algumas barracas. Aqui tem algumas barracas. Tô sofrendo aqui, ó. Oi. Bom dia, bom dia. Então aqui é a área de sossego. E na próxima é o sossego radical. É, a gente vai entrar agora na área de sossego. Então aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. É proibido. Saca só. Som, alto, barulho de qualquer natureza, carro ou barraca. Ou qualquer hora da noite, dia ou noite. Músicas com letras obscenas ou apologia, violência ou baixaria. Uso ou de transporte. E ou transporte de bebidas, garrafas de vidro, qualquer espécie. Origem nas áreas comuns do camping. E quaisquer outras ações que possam ser consideradas de respeito aos demais presentes. Tá? A área de sossego. A área do sossego aí, ó. Galera. Tá? Desculpe aí, o fio aqui caiu. E aí, tombou. Vamos lá. O que eu tô falando pra vocês aqui, e o que a gente não tá acostumado, é o seguinte. Vai a primeira dica pra vocês. Que é o seguinte. O camping não funciona o ano todo. O camping aqui começou a funcionar dia... Abriu, né? 20 de dezembro. Abriu dia 10. Pra começar a preparar toda a estrutura do camping. E... Depois que o camping tava todo churado nesses 10 dias, aí eles abriram dia 20. E começaram a receber as pessoas. Então ele funciona do dia... É... 20 e 2. 20 de dezembro, Até depois do carnaval. Tá? Então não fiquem esperando que o camping funcione o dia inteiro. Então aqui, ó. Radicais do sossego. A área reservada. Então o camping funciona do dia 20 de dezembro até depois do carnaval. Eles abriram aqui o camping pra começar a estrutura, chegar das pessoas e preparar. Dia 10. Início do mês. Nesses 10 dias, eles vêm os funcionários, limpam, organizam tudo. E depois... Aqui vem e arma as coisas. É. Eles arrumam as coisas, numeram a barraca e voltam pra trabalhar. Isso. Pra depois voltar. É, o que acontece é o seguinte. Já que o Sassá adiantou, eu não ia explicar. Acontece o seguinte. O que a gente não tá acostumado é isso aqui, ó. As pessoas têm toldos, são 10 por 10 metros. E às vezes eles ligam dois toldos desse, ficam 20 por 20 metros. E em cima disso aqui, eles montam a estrutura. É geladeira, é frigobar de 170 litros. Então, assim, é uma forma de campismo. Parece que a pessoa traz a casa toda pra dentro do camping. Eu não posso dizer se é bom ou se é ruim. Só digo pra você que eu não tô acostumado com isso. Entendendo? Olha o tamanho da estrutura, né, que os caras trazem. Tá? Então, é isso que eu ia dizer, que eu ia falar. E que a gente não tá acostumado. Eu vou mostrar pra vocês estruturas aqui que são enormes. São verdadeiras casas ambulantes que as pessoas montam. Embaixo do nosso carro lá, por exemplo, Tem um senhor que levou 4 horas pra montar a estrutura dele. Olha só. O que acontece? O que o Sassá tava dizendo é o seguinte. Como aqui abre a partir do dia 20, né, a gente chegou aqui dia 22. O que as pessoas fazem? As pessoas vêm aqui no início, montam a sua estrutura, montam o seu esquema tudo direitinho, deixam pago e vão embora. E voltam depois pra poder passar. O final do Natal e até o Ano Novo. Olha só. Deixam toda a sua estrutura montada, o camping, a sua estrutura. E tem um numerozinho da plaquinha aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, que é a identificação, né, junto aos chefes de área, de quem é essa estrutura. Tanto é que quando a gente chegou aqui, a moça perguntou assim, vocês vêm pra armar a barraca e vão embora? Como é que você vai fazer? Não, não. Nossa barraca é o nosso carro. Ah, tá. Porque vocês quiserem armar a barraca e ir embora, vocês podem. Não. Bom, então o que acontece muito aqui é isso. Entendeu? As pessoas vêm aqui no início do mês, assim que o camping abre, montam suas estruturas e vão embora. E voltam aqui pra passar o Ano Novo, virar o Ano Novo. Não é? Então, tô aqui mais ou menos no final do camping. Pra lá é proibido. Pra lá é proibido caminhar, né? Ah, não? Tem uma placa ali, minha filha. Vamos lá ver. Vamos ver se essa seta tá certa. Vamos ver, atenção. Aqui tem uma placa de não prosseguir, ó. Mas essa aqui é aí, vamos. Tem uma seta. Então, vamos lá. Bom. E aqui nós estamos indo na outra ponta do camping. Essa aqui é a área nova. Segundo o cara, aquele cara que não sei lá quantos anos. O que é ele que tá ali perto do gente? O mineiro, o seu Afonso, falou que eles ficaram com medo de perder essa área aqui, ó. E de alguém comprar. O que que eles fizeram? Eles compraram toda essa área aqui, até lá embaixo, ao final. E agora eles são donos de toda essa área. Eles estavam com algum problema com relação ao Ibama, porque eu acho que eles andaram cortando algumas árvores aí. E aí eu acho que as obras estão embargadas. Então, essa área aqui, ó. Toda. Comprada até lá embaixo. É a área nova do camping. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.